GP Remix, o melhor do Remix gospel E o medo bate, mas não desfarra o ser Critique para quem consegue te ouvir Se calar, fica em frente O mundo gira e tudo volta diferente Maturidade não é idade É assumir que o sofrimento é espalho Do processo da cora por medo E a dor do chá E que o choro é o que pega a semente Mas resulta E você tem um pai disponível Que não se cansa de dizer que está contigo Chame-o com o pé Ele responderá Isso ocorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi Estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo isso fraco sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi e estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo estar fraco e sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda